Duas pessoas morreram num acidente hoje na BR-153, pertinho de Jaraguá. O que chama a atenção é que um dos veículos envolvidos na batida tinha acabado de ser roubado. Essas fotos mostram o trabalho dos bombeiros no socorro às vítimas. Felipe Vinícius da Silva Nunes, que estava no carro preto, e o Alisson Telesilvério, que dirigiu o carro vermelho, morreram na hora. A Polícia Rodoviária Federal disse que Felipe e um comparsa, um menor de idade, haviam roubado o carro em que estavam minutos antes do acidente. Por volta das 5 horas da manhã, um carro estava parado aqui no trevo da GO-080 com a BR-153. No veículo estava o ex-prefeito de Goianésia, Otávio Laje Filho. Ele teria batido em um animal e aguardava assistência. Um amigo que passava pela rodovia reconheceu o ex-prefeito e parou para ajudar. Nessa hora, dois homens de uma moto pararam e anunciaram o assalto. Este homem é o dono do carro que foi roubado. Ele contou que viveu momentos de terror. A todo momento dizia que ia atirar, então isso causou um pânico, uma sensação de frustração, de impotência muito grande. O menor teve fratura exposta e foi levado para o Hospital de Urgência de Anápolis. Ele passou por uma cirurgia e tem um estado de saúde estável.